Quem mora no setor Janaína e precisa sair de casa no domingo utilizando o transporte público pode ter problemas Por aqui, o transporte coletivo nem sempre passa no domingo e quando passa, demora muito Quem precisa ir ao trabalho durante esses dias tem que ser criativo O transporte público, quando é no domingo, se o coletivo tem que ir no período da semana ele passa de hora em hora Quando é no final, no domingo, eles tiram o coletivo Eles vão passar de uma hora e quarenta minutos para poder passar o coletivo Então as pessoas utilizam o transporte público no domingo para trabalhar Muitas pessoas precisam de trabalhar, precisam de ir na feira Utilizar o transporte público, eles retiram o coletivo Então nós estamos sofrendo muito desgaste Quando chega no domingo, eles tiram O preço da passagem é muito alto Os coletivos que eles jogam na linha sucateados Se você precisar de botar um cadeirante, não tem cadeira Os ônibus tudo sucateados E aí é um absurdo E essa falta de ônibus no domingo não é o único problema do setor Janaína A linha Eixão, que corta a capital de norte a sul Não passa por aqui durante os dias da semana no período da tarde E isso também tem incomodado os moradores A empresa, quando é no período da semana, eles utilizam dois horários de Eixão Cinco da manhã, cinco e meia E aí retira o Eixão Então o que a prefeitura fizesse também Colocasse no período à tarde Das cinco da tarde Às dezoito horas Mendo dois horários também à tarde Porque tem muitas pessoas que trabalham Vem chegar aqui sete e meia, oito horas Porque tem que esperar o coletivo Vem no Eixão ali na hora de três Aí tem que esperar o outro sair de lá Então por que eles não botam no horário da tarde também Mendo dois períodos, eles fazem pela manhã, fazem pela tarde A empresa tinha que ver essa situação O Edmilson já teve problemas quando precisou utilizar o transporte coletivo aqui no setor Não foi nenhuma e nem duas que eu tentei Não consegui E aí você tem que pegar uma linha Que é intermediária, que vai ter na estação Para poder conseguir o Eixão, porque não passa A gente precisa do coletivo E aí você tem que pegar o intermediário Para poder chegar em uma estação mais próxima daqui Que é a Orinhe 3 Para pegar o Eixão para ir em direção do centro Porque o Eixão não passa Os problemas com o transporte coletivo aqui no setor de Anaína Já se arrastam há meses E quem precisa cobra um posicionamento Eu queria que eles olhassem para a gente Não só na época do voto Mas sempre Porque quando na eleição aparece todo mundo Mas na hora de resolver um problema tão simples desse Que a gente está pagando Faz falta para a gente